Goiânia e a região metropolitana são abastecidas por dois principais sistemas de captação de água. O Mauro Borges, que opera com 90% da capacidade de reserva, e o Meia Ponte, que está em nível crítico. Mesmo assim, melhor que no mesmo período do ano passado. No que pese esse ano, a gente tem umas temperaturas muito maiores do que a do ano passado, está muito mais quente, período sem chuva também muito grande, mas temos ainda mais água no Meia Ponte do que no ano passado. Para o feriado prolongado, a expectativa é de que não falte água para a população atendida por esses dois sistemas. Se a gente for considerar a disponibilidade hídrica, que é a quantidade de água que tem no Meia Ponte, e a quantidade de água que a Saneágua precisa para fazer a captação, para distribuir para a região metropolitana, enquanto aí está tranquilo, a gente não vai ter desabastecimento. Só que se acontecer algum problema pontual na Saneágua, na hora da distribuição. Mesmo sabendo que vai chover neste final de semana, não dá para relaxar e desperdiçar a água. Isso porque essas primeiras chuvas são aquelas mais pesadas e fortes, a água cai e logo vai embora. O ideal mesmo é aquela chuva fininha, constante, que fica o dia inteiro. Essa sim, penetra no solo e mantém os rios sempre cheios. A Secretaria de Meio Ambiente vem monitorando essa situação. A Saneágua está fazendo melhorias no transporte da água para pontos mais distantes. A recomendação é mesmo evitar o desperdício. Fazer o uso consciente da água, porque ela, apesar de o sistema estar tranquilo, é um recurso, vamos dizer, limitado. E com o aumento da demanda, a gente fica mais vulnerável. O sistema é mais demandado, então qualquer falha pode ocasionar algum problema pontual.